Oi gente, eu quero mostrar uma dica como você pode usar o Google Translator para ouvir a pronúncia dos nossos textos. Você pega uma história, como essa aqui é a história número 5, marca a parte que você quer copiar, aí copia aqui em cima. Quando você copia aqui, sai marcando que está copiado. Cadê que marca? Isso. Quando você é copiado, você vai para a parte do Google Translator. Aí no Google Translator você faz o paste, né? Vamos fazer o paste aqui. Paste, né? Aí a história passou para o Google Translator. E você está aqui, em inglês e português. Você dá o vai. Então agora você tem ela traduzida para o português lá embaixo. Mas aqui tem uma... Onde você pode ouvir a história. Vamos ver o que diz aqui. Então aí você pode ouvir a história, a pronúncia direitinho. E nas palavras que você quer ver se você está pronunciando bem, você vai aqui no Google Translator, por exemplo, a palavra que está aqui, Together, né? Você quer saber como é que fala Together, como é que é a pronúncia do Together. Você vai no Google Translator, sai daqui dessa... Desse... aqui. E você vai então clicar aqui em cima, Together. Aí você viu que falou a palavra Together e a tradução. Ela entendeu o que você falou. Assim você pode ver como está a sua pronúncia. Ok, gente? Bye, bye. É tudo por agora. É tudo por agora.